Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Então, tá começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é vlog do meu dia a dia do sábado. Do sábado não, do feriado de quinta-feira. Se você quer o vídeo, vem comigo. Então, gente, ó, esse aqui é um cenário novo, tá? Esse aqui não vai estar aqui, tá? Só um exemplo. Porque eu não sabia que eu ia gravar agora. Mas eu vou fazer o vídeo aqui pra vocês porque já são sete e meia, por aí, deixa eu ver. São oito e três da manhã e a gente tá indo pra praia agora. E eu vou gravar pra vocês porque hoje vai ser muito corrido. Hoje a gente vai pra praia, aí da praia a gente volta, aí de tardezinha a gente vai lá pra casa de uma amiga da minha mãe, que a filha da amiga da minha mãe é minha amiga, que aí a gente vai pro shopping, aí eu vou gravar pra vocês tudinho lá no shopping, lá na praia e tudo mais. Então, se você quer ver o vídeo, vem comigo. Beijo. Ah, e se vocês querem acompanhar, tá? É, meu dia a dia, ó, na praia, alguma coisa assim no tipo, é, minha, é, me sigam lá no meu, meu Instagram, tá aparecendo na tela, então, tá lá na descrição, que é João Lucas Underline YouTube, então vocês, vocês irem acompanhar pra mim, tipo, os meus stories, né, porque eu gravo muito lá e vocês acompanham lá, tá bom? E eu também gravei lá nos stories, eu arrumando esse cenário, então, tá tudo trocado de lugar, a câmera aqui, eu troquei pra lá, a TV era pra lá, eu troquei pra cá. Então, vocês querem ver? Vai lá nos stories do Instagram. Um beijo e acompanha aí, tá, gente? E aí, galera do meu canal, tô aqui com a Sarah. E a gente já chegou aqui na Praia do Futuro, ó. E ainda bem que eu não esqueci de trazer a capinha, a prova d'água, ainda bem que eu não esqueci a capinha, a prova d'água, e... Ainda bem, né? E aí eu vou poder gravar debaixo da água pra vocês. Mas vocês ainda vão focar muito bem, por quê? Porque como a água é escura, né, se fosse a água transparente, aí dá um convívio pra gravar, mas como é escura, não sei se vai dar um convívio pra gravar, mas bora pra lá e bora curtir a praia. E aí 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 às sete horas da noite, por aí assim, mas a gente vai sair mais cedo porque a gente vai sair para os jogos então, a gente vai sair mais cedo, então esse vai ser bom, eu acho, eu acho, porque o vlog é do meu, é do dia do feriado então se eu for gravar a praia a praia todo tempo, o vídeo vai ficar muito grande, então eu quero só mesmo mostrar pra vocês a praia e tudo mais então pra você que aqui não é de Fortaleza, pra você que é de outro estado, pra você que é de outro estado, sei lá é, vem pra Fortaleza que é muito bonito, a gente tá aqui na Praia do Futuro, é bem pertinho do Big Park, ó vamos lá, olha gente eu não sei se a, como é, a, o, eu não sei se o microfone tá dando muito certo aí, porque, debaixo d'água mas, agora eu vou gravar debaixo d'água pra vocês, beijo e aí então, vamos lá e aí então, vamos lá e aí Se inscreva no canal. 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 E aí